Uma criada é uma criada. E uma puta é uma puta. Criado! Lacaio! Folha-se de pé enquanto estou a falar consigo! Pega de criados! Puta de lacaios! Cala-me essa boca e põe-te a andar daqui! És tu que me vais ensinar a não ser ordinário! Ninguém na minha condição foi tão ordinário como tu foste esta noite. Julgas que alguma rapariga do pessoal seria capaz de se atirar a um homem dessa maneira? Viste alguma vez uma rapariga da minha classe atirar-se assim a um homem? Eu nunca vi. Assim só os animais e as prostitutas. Ai, minha senhora! Minha senhora! Mataram o Presidente da República! Mataram o Sidónio!